11 filhotes de cachorro foram abandonados em uma construção em Xancherê. Um corretor de imóveis que foi visitar a obra no fim de semana localizou os animais, como mostra esse vídeo gravado por integrantes do grupo Bem-Estar Animal. Eles trouxeram a reiteração, a gente conseguiu fazer a doação de dois deles durante o final de semana. Mas não é costume de vocês virem na obra no sábado, ou seja, se vocês não estivessem vindo aqui, eles teriam ficado até hoje dentro do saco amarrados para morrer. Sim, eles estavam dentro do saco, desse saco de rafi amarrados, eles estavam todos suados e estavam chorando, provavelmente eles iriam morrer sufocados, eu acho. As voluntárias foram até o local para ajudar e ficaram chocadas com o que viram. Olha só o que o ser humano consegue fazer. Olha onde é que essas pobres criaturas vieram, dentro do saco. O ser humano, que se diz ser humano, colocou eles dentro desse saco aqui e deixou aqui como se fosse em lixo. Daí vocês tiram as conclusões de vocês. Dos 11 filhotes, dois foram adotados e um morreu. Restam oito que foram para uma clínica veterinária e agora estão disponíveis para adoção. Se você tem interesse, entre em contato pelo telefone que está aparecendo no vídeo. E lembre, quando presenciar algum caso de maus tratos, chame a polícia militar para fazer o flagrante. Denuncie. E aí E aí E aí E aí